Boa noite, daqui a TBR Cultura. Estávamos a falar com o Marco Pérez de Arce de Santiago, mas a internet foi abaixo. Olá, Marco, outra vez aqui. O que a internet tem destas coisas? Podes falar um pouco do teu trabalho, dos projetos e trabalho musical? Sim, claro. Bom, como eu te contava, eu aos 13 anos descobri Pink Floyd e depois comecei a descobrir bandas de rock progressivo, King Crimson, Yes, Genesis, e aí comecei a explorar o rock progressivo com a guitarra e depois com os sintetizadores, que sempre me gostaram muito, os sintetizadores análogos. Tengo muitos, tenho vários teclados, me gostaram muito. Com o tempo comecei a tocar teclados e me dediquei ao rock progressivo. É a música que a mí me apasiona. Em distintas ramas, porque me gusta o rock progressivo clásico, me gusta o rock progressivo dos 80, me gusta a electrónica progressiva, Kraftwerk, Jean-Michel Jacques, Vangelis, o rock progressivo dos 80, Em general, me gusta muito. Tengo alguns trabalhos de Vaporwave, que também me gusta, mas, mais que nada, meu trabalho é rock progressivo, sinfônico, retro. Marco, tu pareces-me um pouco, faço aqui, entre aspas, uma comparação, perdão, perdão por isso, me pareces o Michael Field, no primeiro trabalho do Michael Field, tubular bem, que tocava os instrumentos todos, Michael Field tocou os instrumentos todos e toca todos os instrumentos, Marco, quantos instrumentos tu tocas tu? Quantos, por favor? Primeiro, Michael Field foi muito importante para mim, porque eu com ele e com Anthony Phillips, guitarrista de Genesis, eu descobri que podia fazer música só, ser o homem de orquesta, poder tocar distintos instrumentos e produzir música só, assim que com o tempo comecei a desenvolver a guitarra, tocar os teclados, comprei um baixo elétrico, toco bateria, bateria, teclado, baixo e guitarra. Quantos, 4 ou 5? Já te vi tocar cita medieval, guitarra medieval? Ah, bom, sim, mais ou menos. Todos os instrumentos de cuerda, sopro, tocas? Instrumentos de sopro? Não. Matais, marineto, marineto, marineto um pouco. Que opinas, Marco, das redes sociais? São positivas para os artistas, negativas? Que opinas sobre isso? As redes sociais, internet, o mundo da música se transformou muito. Sim, sim, sim. Para mim, o pessoal, as redes sociais, sobretudo, Facebook, foi muito bom, porque... Pasé de ser um músico completamente desconocido a serme conhecido por o fato de atreverme a mostrar o meu trabalho, que também foi difícil, é difícil às vezes para um músico mostrar-se. E comecei a mostrar cada vez o meu trabalho cada vez mais, em YouTube, em Facebook, e a gente pode acceder mais fácilmente a minha obra. Eu toquei muito pouco em vivo, eu me apresento muito poucas vezes em vivo. Então, a minha maneira de... de que a gente conozca a minha música é através das redes sociais. E tem para ti pontos positivos, certo? E tem pontos negativos também? Quais pensas que serão pontos negativos? Do teu ponto de vista? Se tem negativos. Me parece que o negativo é que, de repente, é um pouco abrumador o que há na web. É como muito, há muito em la web. Há demasiado. Então, tem que saber enfocarse em o que a ti está buscando. E buscar. Tem que saber buscar, porque há muito, 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 muita música dando volta. A mim, a mim, me satura um pouco, tanta música. Como que me perdo, isso. Me perdo um pouco no mar de música que existe nas redes sociais. Tu és, na tua vida profissional, professor de música, certo? Professor de guitarra e de teclado. Eu vou, a internet está um pouco a travar, eu vou te fazer uma última pergunta e depois tocavas uma cancione, por favor. Me gostaria que tu deixasses uma mensagem para as pessoas que estão em casa com estes tempos de pandemia anormais. Que é a tua mensagem para as pessoas que estão lá em casa? Que não desesperem, que aprovechen de criar, por exemplo, ou de nutrirse de arte. Então, em esta pandemia, foi muito interessante que o arte, as películas, Netflix, a música, a literatura, foram salvadores. Para muita gente que está encerrada em sua casa, que não tem nada que fazer, recurrem ao arte. Então, meu consejo é que a gente, se está desesperada, é que recurra ao arte, que vea música, que vea teatro, que vea cine, que consuma arte e que, de repente, possa explorar. E aí, há muitos músicos que antes não tinham tempo e agora, como estão encerrados, têm o tempo para poder fazer música. Então, de repente, é uma boa oportunidade para explorar coisas. Tanto consumir música, como criar música ou arte, em geral. Pôr-se a escrever, pintar... Quais estes projetos e trabalhos futuros que tens em mente? Por agora, eu saquei um disco há pouco, que se chama Aterrizaje Forzoso. Você pode encontrar no meu canal de YouTube, de Velocidade Cruzeiro. Meu nome artístico é Velocidade Cruzeiro. Velocidade Cruzeiro no YouTube, ok. Sim, aí podem encontrar toda a minha discografia, e meu último disco está muito bom. E agora mesmo, estou trabalhando em um tributo a Pink Floyd, estou fazendo The Wall, completo. Quem quiser escutar, Marco, pode ouvirte no YouTube. No YouTube, Velocidade Cruzeiro, no YouTube. Correto. Sim. Obrigado, Marco. Quero dizer às pessoas que nos estão a escutar que Marco Pérez de Arce é um grande instrumentista e compositor. Não tenho dúvidas disso. Um dos melhores compositores que tenho ouvido aqui na TV Recultura, e não só. Parabéns, fantástico por isso, Marco. Obrigado, obrigado por teres aqui estado na TV Recultura. A casa é sempre tua, ok. E para a despedida, podes tocar uma canção tua, por favor. Obrigado, Marco. Obrigado, Marco. Obrigado. Obrigado. Vamos. Obrigado. 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 Obrigado.